Olá, tudo bem com vocês? O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira, a detecção do primeiro caso de cólera no país desde 2005. O paciente é um homem de 60 anos, morador de Salvador, na Bahia, sem histórico de viagens para países onde essa doença circula. Portanto, trata-se de um caso autóctone, ou seja, que se originou no Brasil. Isso não ocorria desde 2005, quando o estado de Pernambuco registrou os últimos cinco casos de cólera autóctone no país. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente infectado não representa risco sanitário, pois ele já superou a fase em que a doença é transmissível, que dura aproximadamente 20 dias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 31 países registraram casos ou tiveram surtos de cólera em 2024. A África é o continente mais afetado, com 18 nações alcançadas pela doença. Nas Américas, além do Brasil, a cólera está presente no Haiti e na República Dominicana. A cólera é causada por uma bactéria chamada Vibryl cholerae, que circula na água. Ela é contraída por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, especialmente frutos do mar, como crustáceos, moluscos e peixes. Também pode ser transmitida diretamente de pessoa para pessoa. Após contrair a bactéria, há um período de incubação, que dura em média dois a três dias. Aí surgem os sintomas, que são diarreia, vômitos e desidratação intensa. Dependendo do caso, a doença pode matar, sobretudo se não for tratada. De acordo com a OMS, a doença atinge de 1,3 a 4 milhões de pessoas por ano no mundo, causando 21 mil a 143 mil mortes. Estima-se que a cólera tenha matado milhões de pessoas ao longo da história. Ela foi especialmente prevalente no século XIX, quando causou surtos na Europa e na Rússia. No começo do século XX, houve uma grande epidemia na Índia, que pode ter causado 8 milhões de mortes. Existem vacinas contra a cólera, mas elas só são indicadas para regiões que estejam sob surto da doença, o que não é o caso do Brasil. A prevenção consiste em melhorar o saneamento básico, com sistemas de tratamento de água que eliminam a bactéria, e na boa higiene dos alimentos e das mãos. Se gostou compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!